Assim que eu comecei a trabalhar, eu vi um anúncio na internet com uma ex-participante do Big Brother Brasil falando sobre as possibilidades do mercado digital. E assim como a maioria das pessoas, eu falei assim, que merda de golpe é esse? Que porra é essa aqui, gente? Todo mundo acha que é golpe, né? Todo mundo acha que é golpe. E aí, mas eu falei assim, ah, eu gosto de golpe, então eu vou lá. Vou cair no golpe aqui. Eu lembro que eu cheguei pro meu noivo e falei assim, ah, amor, você podia me emprestar seu cartão pra eu comprar um curso aqui, né? Aí ele, ah, você não pode ver um golpe que ia cair. Então, pessoal, eu tenho uma coisa que eu quero te falar. Foi até o Tiago Finch que falou isso. Porque as pessoas, muita gente sai de casa e pensa assim, que todo mundo vai dar golpe, que todo mundo vai enganar. Mas pensa comigo. A pessoa tem que achar que é muito especial pra pensar que todo mundo vai enganar ela. Não é assim. Ninguém sai de casa todo dia, ah, vou enganar alguém. Você sai de casa com esse pensamento? Vou enganar alguém? Então as pessoas que estão assistindo a gente, cuidado com isso. Você acha que todo mundo quer te enganar, quer te dar golpe e tudo. Você tem que ser muito especial pra isso. Pô, não faz sentido. Não, no mínimo, se eu for... Acho que qualquer pessoa que age com essa má fé de dar golpe, é uma pessoa que, ah, vou enganar alguém, vai procurar alguém que tenha dinheiro. Alguém que tenha dinheiro pra perder, né, pro golpe. Não vai procurar qualquer pessoa da internet. Ah, é complicado. É um pensamento até que você... Pra você pensar aquilo ali, você tem que ver se você tá no raciocínio certo. Mas, enfim, aí eu vi aquele anúncio, perguntei, ele falou, você não pode ver um golpe que ia cair, porque eu canso sempre cair em golpe. Eu sempre fui à louca que ia cair em golpe. Porque eu queria empreender. Eu sabia que eu não nasci pra viver aquela vida. Eu queria arrumar dinheiro de algum jeito. Os meus sonhos eram... Eu costumo sempre falar isso quando eu tô conversando com algum cliente. Eu falo, olha, eu sonho muito alto. E é por isso que eu ganho muito bem. Porque eu sonho muito alto. Ah, Pri, eu vou ganhar um milhão igual você por mês. Não sei, o seu sonho é esse? Então você vai. Não tem nada que te impeça. Quem sonhou pra falar pra você que você não pode? Ninguém pode falar pra você que você não pode, ou que você não vai, que você não vai... Ninguém pode falar isso. Ninguém tem esse direito de falar que você não vai conseguir, ou que você não pode, ou qualquer coisa do tipo. Então se você sonha, então você vai trabalhar pra isso, você vai conseguir. Então eu sempre sonhei muito alto. Eu sempre sabia, eu sempre soube que uma hora alguma coisa ia acontecer e eu ia ter alguma história pra contar. Só não sabia quando. E aí quando eu vi esse anúncio, eu quis muito comprar. Comprei o curso, assisti num dia, Mike, num dia, num sábado de tarde até de noite, assim. De noite, eu lembro até hoje, eu botei o celular assim na cozinha, fiquei assistindo um curso e fui anotando. Eu fazendo almoço e anotando. Quando foi à noite, todo mundo dormiu. Falei, vou terminar essa bagaceira aqui agora. Aí parei, fiquei assistindo lá e fui anotando tudo que eu vim pra fazer. Eu virei à noite, aplicando. Tem muitas pessoas que erram, não tem resultado no mercado porque querem... Maratonar todo um treinamento, tudo aquilo ali, pra depois começar a aplicar. Mas aí quando ela começa a aplicar, ela já esqueceu o primeiro módulo. Já esqueceu a primeira aula. E eu não fiz isso. O que eu fiz? Eu assisti o primeiro módulo, parei e apliquei. Assistiu o segundo, parei e apliquei. Fui entendendo e praticando. Eu acho que a prática faz a gente entender e aprender muito mais. No dia seguinte, em menos de 12 horas, eu já tinha feito três vendas. Três vendas. Eu lembro que eu ganhava R$121,00 em alguma coisa. E aí eu comecei a fazer conta, né? A gente começa a ganhar ali no primeiro mês, começa a fazer conta. Falei, peraí, três vezes, R$121,00. Você fez três no dia? Peraí, se eu fizer, você não vai voltar a trabalhar na casa de show. Até porque essa bagaça não vai voltar agora, né? Tava tudo parado. Eu lembro que é esse trem aqui mesmo. E eu comecei. Comecei, comecei, comecei. Nos meus primeiros 30 dias, eu fiz mais R$10.000. Mudou a sua vida toda? Total. Porque você não ganhava isso, não. Não, eu ganhava R$2.500,00 trabalhando de dia e de noite. R$2.500,00, R$3.000,00 no máximo. Trabalhando dia e noite. Dia e noite. E aí, quando eu ganhei aquilo ali, eu falei, pronto, venci na vida. R$10.000,00 em 30 dias. Pra quem veio do lixo, dá pouco. Sem dinheiro na vida, já ganhei o primeiro R$10,00. Você tava rica. Rica, milionária. Eu me senti. Eu falei, pronto. Aí eu fui ligar pra minha família, pra minha irmã, pra contar aquilo ali. Caraca, pirâmide financeira. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Você não vai tirar esse dinheiro daí, Priscila. Falei, eu vou tirar. Mas eu orando com medo de não conseguir tirar. Porque eu não sabia como é que o trem funcionava. Eu, Senhor, em nome de Jesus, pai, eis-me aqui. Por favor, deixa eu tirar esse dinheiro daqui. Porque eu não tinha noção ainda de como funcionava. Eu só tava vendendo. Só tava vendendo, vendendo. O cliente recebeu o produto, tá ótimo. Tô vendendo. Mas eu não sabia se eu ia conseguir tirar. Em 40 dias eu fiz 50 mil, 55 mil. Em 40 dias. Nossa. Agora estourei. Agora estou estourada. Falei, agora tô estourada. Agora deu certo. E aí, quando passou os 30 dias da primeira venda que eu fiz o saco, o dinheiro caiu na conta. Aí eu te briguei na cara de todo mundo. Esse é o sentimento legal. O sentimento legal. Aí eu falei, não. O dinheiro caiu na conta, então... O bom que seu marido te apoiou, né? Vai cair no gola, toma o cartão aí. Vamos lá, né? Então, ele apoiou mais ou menos. Eu lembro que ele ficou muito desconfiado de eu fazer aquilo ali. Ao ponto, ele até... Depois ele até falou pra mim, não usa o cartão e tal, pode usar. Só que chegou um momento que eu fiquei com medo de ser golpe. E eu falei, não. Depois ele vai jogar na minha cara que me deixou o cartão com golpe. Falei, não precisa não. Bora já cuidar do meu jeito. Aí o que eu fiz? Eu vendi... Eu não tinha um real, mas não tinha. Eu vendi coisas na OLX que eu não usava mais. Peguei assim, qualquer coisa. Peguei esse copo aqui, tirei foto. Anunciei no OLX. Vendi várias paradinhas no OLX. Consegui o dinheiro. Paguei o meu cartão que estava atrasado. Liberou o limite. Eu fui lá e comprei o bolso. Mas não usei o dele, não. Não usei o dele. Usei o meu. Não usei o dele. E tem muitas pessoas que falam por aí. Ai, Pri, mas tem que investir. Ai, Pri, mas eu não tenho dinheiro. Olha, grava isso pra vida de vocês. Se tem uma coisa que tem por aí, é gente que compra qualquer bagaceira na internet. Você pode tirar esse salto aqui agora, tirar uma foto e vender por R$20 agora, vendo hoje, antes de meia-noite. Sempre tem alguém. Então, essa história de que, ai, não tem dinheiro pra investir. Ai, eu não tenho. Ai, não existe. Não existe. Quando você quer, você consegue. Eu tenho alunos que já fizeram isso aqui, ó. De pegar o celular deles, vender, comprar um mais barato, pra sobrar R$300 pra comprar meu curso. E hoje a pessoa é milionária. Então, é o que eu falo. Quando a pessoa quer, realmente... É quando... Eu gosto de falar. É a necessidade e o desespero. Igual você. Você estava desesperada. Necessidade. E sempre com a missão. Vou ficar rica, vou ganhar dinheiro. Sim. Se vira. Quando você quer, a gente se vira nos 30. Exato. Você lançou. Nesse tempo. E o que você fez depois? Como é que foi? Então, ai, eu fiquei durante 10 meses como afiliada. Vendendo vários produtos. E tinha o meu carro-chefe, que era um treinamento de marketing que eu vendia. Eu fiquei durante, se eu não estiver enganada... Desses 10 meses, eu acho que eu fui 9 vezes top afiliada. E 6 ou 7 vezes eu fiquei em primeiro lugar. Então, consecutivos ali. Uma vez eu fiquei em segundo, outra em terceiro. E no último mês que eu já estava gravando o meu curso, eu fiquei em quinto lugar. Mas todos os meses eu fiquei como top afiliada ali entre os 5 melhores vendedores. E aí, quando foi esse ano... Na verdade, eu já tinha sempre o pensamento, né? Eu já tinha, inclusive, algumas aulas escritas do que eu queria lançar meu curso um dia. Mas aí, esse ano eu decidi realmente lançar. Que foi onde eu parei pra gravar. Terminei de escrever e resolvi gravar. Esse ano? Você fala no passado, né? Não, pra lançar o curso, eu já tinha no passado algumas aulas escritas. Ah, tá. Porque eu já tinha a mentalidade de lançar um curso um dia. Eu queria lançar, mas isso eu ainda era afiliada. Eu fiquei sendo afiliada. Então, tem 8 meses que você lançou seu curso? Não, não. Ano passado, eu fui afiliada de maio do ano passado até março desse ano. Até março desse ano. Fiquei durante 10 meses. O meu curso eu lancei em abril desse ano. Eu lancei o meu curso em abril. Só que eu já tinha algumas aulas no meu curso escrita, desde o ano passado. Porque eu sabia que uma hora eu queria lançar. E aí, quando foi esse ano, mesmo eu ainda sendo afiliada, eu parava pra gravar as minhas aulas. Entendeu? Eu parava ali, foi de março pra abril. Como é que chama o seu curso mesmo? Método Priscila Serrano. Eu quis botar o meu nome porque eu quis colocar coisas ali que eu mesma desenvolvi. Não era só um treinamento como a maioria, né? Ah, ensina-se a filiáclose. Hoje o seu foco é ensinar o quê? A ganhar dinheiro com internet? Viver de marketing digital? O que você ensina lá? Então, eu ensino todo o passo a passo do básico ao avançado. Do básico ao avançado mesmo, ao extremo ao avançado. Ele é completo. Qualquer coisa que você me perguntar se tem lá, tem. Voltado pro marketing digital... Que não sabe nada. Vamos supor, eu quero começar com o marketing digital. Tô perdido, não sei nada. Tô sem dinheiro. E quero começar. Com o seu curso eu consigo? Com toda certeza. Lá tem do básico, do básico, do básico. Eu inicio apresentando todo o passo a passo. Pra quem não sabe nada. Não sabe fazer um cadastro. Não sabe o que é plataforma digital. Não sabe o que é marketing. Não tem noção. Só sabe que as pessoas usam o produto pra ganhar dinheiro. Eu vou te ensinar do zero. Do zero mesmo. Todo o passo a passo. Pra você iniciar. Completasso, então. Completasso. Tem tudo. Tudo, tudo. Tem vários bônus. Vários top players no mercado. Tem conteúdo de várias pessoas lá. Bem bacana. Bem bacana mesmo. Ficou muito completo. O que que acontece? Eu fui afiliada durante muito tempo. Eu fui afiliada durante 10 meses. Então, eu vi a necessidade do cliente. Eu lidei com muitos clientes o tempo todo. Então, eu sabia quais eram as maiores dúvidas. As maiores dificuldades. Tudo isso. Então, antes de eu lançar o curso. Eu escrevi todas as principais perguntas que as pessoas me faziam. Sabe? Então, eu quis quebrar total. Assim, todas as objeções que pudesse vir na mente do cliente. Tá ali.